O homem e a torta princesa tem um príncipe, vamos receber um príncipe da pancinha agora, o que lhe diz? O homem e a torta princesa tem um príncipe da pancinha. O homem e a torta princesa tem um príncipe da pancinha. O homem e a torta princesa tem um príncipe da pancinha. O homem e a torta princesa tem um príncipe da pancinha. O homem e a torta princesa tem um príncipe da pancinha. A torta princesa tem um príncipe da pancinha.